Salve galera, beleza? Aqui é o do Betero. E aí seus hindus, aqui é o Biano Betero. E hoje nós estamos com o Tower Battles testando a mão da tropa, né pai? E a gente ganhamos. É isso aí pessoal, vocês viram a gente ganhando lá no último vídeo, nós ganhamos o evento. E agora é só zoeira pessoal, agora a gente vai fazer um 2v2 aqui. E esse 2v2 vai ser só usando ele. Falando ele, nossa mano, eu tô com o coração batendo ainda, mano. Ela ainda lamentou. Nossa, mas cara, não, mano, vai ser sério. Mano, que que é isso? Que que é isso, Ana? Ai, foi sim, mano. A gente começou, nossa, a gente tava gritando, falando alto, nossa mano. Dentro da porta, cara, ele morreu. E aí, como que estão os times? Eu e o Júlio. Eu e o Júlio. A partida aqui é o seguinte pessoal, só vale colocar ele. Diano, GG, caiu e você é GG. GG, mano. O pai é, caiu os antigos aqui ó. Vai, time antigo versus time... Time novo. É. Time novo. Time antigo do Tower contra a nova geração. Claro que a nova geração... Eu e o Bion, né, GG? Claro que vai dar a nova geração. Eu e o Dudu joga direto esse jogo. Eu jogava direto esse jogo, fala aí Dudu. Já dá pra botar o primeiro. Como assim já dá? Já coloquei, mano. Aí eu e o Dudu não jogava muito se jogar e ficar, cara. Mano, esse jogo é da hora, mano. É tipo uma partida de iniciante na partida, né? Que só vai com os pistoleiros. Bom, mas eu queria ver o iniciante ter esse boneco aí. É, só que não. Eu gostaria muito de ver o iniciante com boneca dele. Vem por aí, tipo, não é bem do iniciante de vacina. Gostaria muito de ver o iniciante jogando com isso. Muito massa, mano. Ai, que da hora, gente. Pra quem não sabe de onde que nós ganhamos eles, nós fizemos um vídeo. É no evento de Halloween que tá tendo. Se você tá vendo esse vídeo e já acabou o evento, que o evento vai durar acho que dois meses, né, gente? Alguma coisa assim. É pouco tempo. Se você tá vendo esse vídeo em 2019, por exemplo, o evento já passou e você não vai conseguir ganhar esse bichinho aqui. É, 2018. Você não vai conseguir ganhar esse bichinho aqui. Ele é exclusivo pra quem ganhou no evento de Halloween agora, que nós acabamos de ganhar. Uhul! Ele é responsivo. E ele é apelhado, ele é apelhado. Meu coração ainda tá na língua, mano. Não deu pra ir no livro. Ficou na porta, gente. Pra quem não viu esse vídeo, pessoal, ele tá na nossa... Não, assiste. É obrigação. Na nossa playlist de Tower Battles. A playlist sempre aparece no comecinho do vídeo. É só você clicar no i, que fica na parte de cima da tela, do lado direito, que já vai aparecer essa playlist de Tower Battles. É só ir um vídeo antes desse daqui, gente. É o vídeo... O décimo sexto vídeo, mais ou menos, de Tower Battles. É alguma coisa assim, beleza? E é nóis, galera. E é sério, galera. A gente não tá falando só por falar, não. Sério. Tá muito bom, mano. Foi muito bom o vídeo. Sério, assista, cara. Assista, mano. Assista, pelo amor de Deus. Você bota um outro ou você vai upar? Eu upei a primeira. Eu coloquei... Ele tá level 2, o meu. Então, você quer que eu dê um up ou já coloco um up? Não, você já upei e... O teu tá level 2? O meu tá. Você pode colocar o outro. Eu acho que vamos colocar mais. Eu não tenho cash ainda. É 750, eu tenho 700. Cara, é muito top esse personagem. Vamos ver até onde que a gente consegue segurar, né, pessoal? Só com eles? Mano, que dá. Eu acho que dá bom. Não, vai dar bom, porque ele é o fogo. Só o fogo já é bem apelãozão. E esse aqui é mais apelão que o fogo. Vai dar triunfo, galera. Vai dar triunfo. Com certeza. Não, que triunfo que é. Nós vamos ganhar essa bagaça. Vai dar fase 0, 0, 0, 0, 0, né? É, 0, 0, 0. Nossa, já conheceu isso, cara? Nossa. Você vai pensar que a gente mata o Void só com isso? Eu vou colocar um aqui, ó. É impossível, né? Mas vamos tentar. Ninguém vai enxergar ele ali. Imagina, bem capaz mesmo. Só pra cara. Daqui a pouco começam a vir aqueles boys mais rápido que a luz do dia. Ele acerta aqueles ninja preto? Eu acho que com esse óculos aqui ele acerta. O óculos que é o level 2. Mas eu não sei. Tomara que acerte, né? Senão a hora que vier os ninja pretos a gente perde. Acabou. E agora? O primeiro boys aqui. Vamos matar? Será? Claro. Eu acho que vai. Será se a gente tem força o suficiente pra matar um boyzinho? Nossa, ó. Claro que vai matar. Vai matar. Aí tá tirando mesmo, né, Biano? Você tá tirando com a força dos bichinhos, né? Eles são bravos, né? Eles não são ruins, mano. Claro que não. Você acha que aquela dificuldade toda pra pegar um ruim? Pra pegar um negócio ruim é pra acabar, né? Imagina. O elfo foi difícil de pegar o ano passado? Foi, eu desisti de pegar ele. Não peguei. Eu consegui, eu consegui. Eu não consegui porque é muito complicado. Eu vou dar uma dica pra vocês, sério. Entra, mano. Busca amigo. Entra com amigo. Não dá pra você pegar isso aqui sozinho. Eu tentei fazer o do Natal sozinho. Não dá. É impossível. Não vai, não vai, gente. Tem que estar com os amigos ajudando. Você é louco. Não dá. Porque não se não não tem problema. Eu entrei uma partida sozinho, deu até tristeza. Ninguém tinha avião. Como que vão jogar o evento do Halloween sem avião? O cara fica parado. O cara fica parado, não coloca nada. Ih, eles não atiram nos ninjas pretos, mano. Não, eles atiram assim aqui. Não, eu não sei. Ah, não. É que eles estão atirando lá na frente. Não, eles não atiram nos ninjas pretos. Ah, não. Ah, não. Mas os ninjas pretos pegam fogo. Aqui eles só pegam fogo. Não, é claro que eles pegam fogo. Mas só se acertar alguma coisa que tiver perto dos ninjas. Quando eu vi um Raiden Bossa, tá ligado que já era. É, CG é um Raiden Bossa. Não, mas não tem tempo não. Porque na 15 vem um monte de pretos junto. É, a gente vai perdendo os ninjas pretos já. Não vai dar. GG. Olha lá, Biana. Olha lá, Biana. Eles pegam fogo, mas tipo... De coisa que a gente atinge. Não, ele tem que atingir alguma coisa que tiver perto dos ninjas pretos. Isso, tem que pegar perto. E vocês dois colocaram só eles no deck, né? Se vocês tivessem colocado outra coisa, eu vim com todos os meus. Por exemplo. Não, nós três, pra falar a verdade. Só você que tá com mais coisa aqui. É, eu vim com tudo. Eu vim com meu deck completo. O Biano não sabe brincar. Não vai dar, a gente vai perder. Queremos perder, galera. Queremos perder. Ah, vocês aqui. Nós só perdemos quatro de vida só. Lá, eles vão perder lá, mano. É, eu não sei. Como vocês têm que deixar passar os ninjas? Os ninjas pegaram fogo junto com... A gente já tinha matado tudo quando chegou... Olha aqui, Biano. O terceiro up, ele fica com um bagulhinho atrás, uma foia. Fica. Fica com... A gente já tinha matado tudo, Biano, quando chegou ali. O garal, a palha, a estourada, hein? Azal de vocês, João. Ninguém manda matar. Tô nem aí. Nós vamos vencer aqui. Nós não vamos perder, mano. Sério. A culpa é que a gente foi muito apelão. Vai passar esse outro Raiden aqui, que tá com três de vida. Nós vamos ganhar. GG, Buz. Toca aí, mano. O problema é que a gente foi muito apelão. É, o problema... Falei que era GG. Muito bom. Esse que é o problema de vocês. O problema é que a gente é muito bom. A gente matou tudo tão rápido que não deu tempo de esperar os... Tentinho pra morrer juntos. Exatamente. O nosso problema é que a gente é muito bom, Digo. Exatamente. Como que tá aí? Vocês conseguiram matar aqueles ninjas? Matamos. Tinha o boss aí, eles passavam por dentro do boss e com esse monte de coisa atirando no boss, não tinha como. Aham. Aí pega tudo fogo, né? Morre tudo. Boa. Uma coisa que não vai dar pra matar, sabe o que é? O Raiden Boss. Os Raiden. É mesmo, a gente vai perdendo os Raiden, mano. O Raiden Boss, você esquece, né? Você não acha que você vai atirar o 8x de vida? Não, a gente nem vai conseguir chegar no Raiden Boss, né? Porque tem aquele bichão lá. Verdade. Será que a gente vai perder juntos? Será que vai empatar, então? Eu não sei, porque a gente tá com mais lá. Não, sempre alguém perde primeiro. Sempre alguém. Não, não é por vida. Sempre alguém dá uma travadinha, de repente. Sei lá. Sempre acontece alguma coisa. Aham. Daí você vai dar essa desculpa aqui. Dê uma travadinha, né? Entendi. Não, tipo, se for os dois, vamos correr pro mesmo boss. Mas a gente vai perdendo. Por favor, coloca o outro, porque olha aqui. Ô, Diano, tem essa desculpa e a desculpa da humildade. A humildade, verdade. O que não falta é desculpa pro Jô. Não, é sério. Não, eu tô falando assim, se os dois perderem pro mesmo negócio, aí foi neg, pô. Se os dois perderem pro mesmo negócio... Aham. Verdade. Concordo com você, Jô. Eu sempre concordo com você, Jô. Você é meu amigo, né, cara? Como que eu não vou concordar com você? Aqui a gente não brinca, não. Aqui a gente leva o negócio muito a sério. Fala nada pra esses caras de nome, Jô. Cadê meu serviço? Amigos, amigos, negócios à parte, mano. Cê é doido? E esses boys doido aqui vão passar então? Esses daí vão morrer quando eu tiver passando aqui, ó. Tá, então eu não vou nem colocar mais nada. Eu quero upar o meu outro aqui pra mais um level, pra ver o que vai acontecer com ele. Eu sei que ele vai ficar agachadinho assim. Eu quero ver o que vai acontecer com ele no level 4. Não, não consigo, mandando. Tô curioso pra saber o que vai acontecer com ele no level 4. Esse aqui, rapaz, vem cá, ó. Você colocou o level 4? Coloquei. Ih, tem um Raiden vindo. Será que ele vai pegar fogo, mano? Tem que pegar fogo aquele Raiden lá. Beleza. No level máximo, filho? Pra galera ver como que fica no level máximo. Aqui o Dudu fica com um bagulhinho atrás do Dudu. É, mas vai custar 7.500. Cê consegue, filho. Eu confio em você. Tá, mano, meu Deus. A hora que você for perder, você vende tudo e coloca. Só tem ele. Entendeu? Ele tem dois. Cê tem dois, não é? Três. É, mas então eu vou vender tudo e coloca. Você vai perder já? O Dudu só tem dois. Tem um monte de boss pra gente. 15 mil boss. Pra gente também, velho. Mas a gente tá matando tudo. A gente é forte. Agora a gente acha que vai conseguir até levar o Necromance. Já vamos. Vamos mesmo. Eu achei que eles não iam ser muito bons. Pelo menos uns sete boss aqui, cara. Boa sorte aí pra vocês, parça. Aqui também veio bastante boss, mas a gente é forte, né, mano? Aqui, né? A gente não brinca em serviço. Ó, levamos o Necro. Oi. E vamos levar. Tem mais três boss atrás aqui. Nós vamos matar tudo também. Aqui não é qualquer mousse, qualquer biano. Aqui é mousse de limão e biano bt. É. Mousse de biano. Aí é mousse de biano. Aqui é mousse. É, ué. Oxi. Aqui não é qualquer mousse. É mousse de biano, mano. Você acha o quê? Aí é mousse de biano. Nossa, mousse não é mussado aqui, gente? Aí é mousse de biano. Dudu, se vocês forem perder, você avisa com antecedência pra gente poder ver de perto, tá bom? A gente vai perder. Sério? Vamos. Foi em dois dias. A gente vai perder e perder perdido. Vixe, quanto boss aqui, mano. Apesar que aqui no nosso também não tá muito aquelas coisas. Não, tá de boa aí, ó. Matamos. Como assim não tá, mano? Não tô te entendendo. Tinha esquecido, tinha esquecido. Tá de boa aqui, ó. Aqui tá light. Pulei a parte do roteiro. Essa era a parte do... E esse boss aí vai morrer, filho? Três boss, você quer falar, né? Três? Nossa senhora. O primeiro morreu, agora tem mais dois, hein? GG, mousse. Ai, meu Deus, cara. GG, né? GG, mousse. Não, a gente vai bater pelo menos um. GG, mousse. GG, nada. Os caras não... Vai, gente, atira! Atira! Conseguiram. Não, GG, porque toda a nossa força tá no final do game agora. Ai, meu Deus. Cadê um level máximo pra galera ver, filho? Ele vendeu. Ai, não deu. Não teve jeito. Pra gente fazer isso, a gente vai ter que fazer uma partida farmando, não tem que... Sim, sim. É, vamos ter que fazer, porque aqui não vai dar, não. Agora, a única coisa que eu tô preocupado... O mapa ficou mó bonitinho só com eles. A única coisa que eu tô preocupado agora é em ganhar, né, mousse? Claro. Olha que bonito que tá o nosso mapa, filho. Ah, não. Você tem que mostrar pra galera, filho. Que dor vai ser difícil. Vem aqui rapidão, filho. Mostra pra galera que bonito que tá o nosso lado aqui. Ó, pra esse aqui que nós vai perder, ó. Não, não vamos perder, não. Vamos matar ele, tá doido? Não vamos deixar ele matar a gente. Nossa, vem ver o nosso agora. Eu já vi, eu acabei de ir aí, tá tudo no final. Eu coloquei alguns nós na frente. Nossa, mas é o quanto de tropa que eles botaram aqui no final, tudo pago. Aqui tá bonito o negócio. Vai morrer esse boss aqui, hein. Será? Ah, não vai. Ihhh. Já tiraram 200 de vida, hein. Ó os Raiden. Ó os Raiden. Ó os Raiden chegando. Nossa, mano. Aonde que os Raiden vão passar primeiro? Não sei. Espero que seja isso. Mas não, é que ele vai ter que passar por dentro do boss. E quando ele estiver por dentro do boss, nossos bichos vão... Vai diminuir a velocidade deles. E o Raiden... Ó lá, ó o Raiden passando lá. É só um... Olha aí. Quatro? Ainda não perderam. Ah, mano, mas eles tão fazendo hora extra, mano. Sério? Ih, Biano, olha isso daqui, ó. Nossa, o nosso boss tá muito na frente de você. Tá muito na frente. Ah, o que que adiantou? Agora já ia vir o Raiden boss, já não ia. Já era pra nós mesmo. É, tá vindo os Raiden já, né? Raiden boss. Como que tá aí? Múcio, GG. Toca GG no chat, Múcio. Pode colocar GG no chat, mano. Isso, GG, mano. Easy, easy. Isso, easy, easy. GG, easy, mano. Como que vocês fizeram isso? GG, easy, mano. Nós tão... Ó, gente, a gente tá querendo ir pro Void. Vocês vão colocar. A gente perdeu porque a gente ficou upando os bonecos que estavam lá na frente. A gente tá querendo ir pro Void e vocês não colabora? Fala sério, gente. Ô, Biano, acho que a gente ainda consegue matar esse boss 2 aqui, hein? A gente mata, hein? Será se... Não, vamos ver se os parceiros deixam a gente matar, né? Ô, gente, segura aí que a gente quer matar o boss antes de acabar. E a gente tá matando mesmo. Temos segurado. Pô, matar muito. 700 de vida, olha o pinguinho que falta pra ele chegar ali. A gente vai perder antes. Tem bastante. Não, olha, a gente já perdeu pro fogo. O fogo não pega fogo. O fogo não pega fogo, Biano. O fogo não pega fogo. Ganhou. GG. GG Easy. GG Easy no chat. Pera aí, vamos lá perto dele. Tem que dar tempo. Vem ver, Dudu. Vem ver. Vem ver. Chega, hein? Ó, ó, ó. GG Easy. GG Easy, mano. GG Easy. Cadê o mundo daqui? Ah, Dudu, você saiu. Meu sem graça. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Deus abençoe aqui, tio, até o final. Valeu, até mais e tchau.